Ginkgo biloba, conheça o poder dessa planta. Que planta é essa com esse poder todo? Quais os elementos nutritivos que ela tem? E quais os benefícios para a nossa saúde? O ginkgo biloba é uma planta nativa da Coreia, da China, do Japão e é uma árvore que chega até 40 metros de altura. E ela pode viver até 4 mil anos. Tanto que ela foi considerada por Charles Darwin em um fóssil vivo. A sua longevidade deve-se a grande capacidade que ela tem de suportar insultos tóxicos e ela é resistente a infecções. Aqui é Angela Xavier, vamos conhecer os benefícios dessa planta para a nossa saúde. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, tá? Eu fico triste porque eu sei que milhares de pessoas estão gostando dos meus vídeos, dos meus conteúdos e não estão se inscrevendo. E também não perco a oportunidade de me seguir no Instagram, tá certo? Bem, segundo a farmacopéia chinesa antiga e também a atual, a planta pode ser usada para tratamentos de problemas cardiopulmonares e para promover também a longevidade. Já na Europa, principalmente na Alemanha e na França e também nos Estados Unidos, os extratos do ginkgo biloba, eles estão entre os produtos mais comercializados. Tem indicações no tratamento e prevenção de condições médicas relacionadas com o envelhecimento. Em particular, com a melhora da nossa memória das funções cognitivas e também do tratamento de labirintites, zumbidos, vertigens, cefaleias, até mesmo enxaqueca. Por isso, ela é indicada para pessoas que querem prevenir ou melhorar as funções neurológicas, o desempenho cerebral nas atividades cognitivas e ainda também potencializar o fluxo de sangue em todo o corpo. O ginkgo biloba, ele pode ser usado por pessoas de todas as idades. Porém, é sempre bom ser orientado por um profissional de saúde. Estas melhoras é por causa de sua ação na circulação sanguínea. Ela aumenta o fluxo de oxigênio e também de nutrientes para todas as nossas células, inclusive para os nossos neurônios. Os principais nutrientes presentes nessa planta são os terpenoides e os bioflavonoides, com potente ação antioxidante. E por isso, ajuda no tratamento dos problemas ligados com a formação de radicais livres, como por exemplo, reduz a velocidade do envelhecimento do nosso cérebro e de todas as nossas células. Pesquisas apontam que o ginkgo biloba, ele é um promotor de vasodilatação sanguínea. Por isso, ele facilita a circulação e a oxigenação das células. Resumindo, os benefícios do ginkgo biloba são controle da pressão arterial, por causa da vasodilatação. Ele estimula a produção do óxido nítrico, que é o vasodilatador. Melhora também a concentração e a memória. E favorece a entrada da acetilcolina dentro dos neurônios. Por isso, ele está relacionado com a nossa saúde cerebral também. Melhora a circulação sanguínea geral e também no nosso cérebro. E ajuda na saúde ocular também, devido a ação antioxidante e protetoras dos danos causados pelos radicais livres. E atua também de forma positiva nas doenças oftalmológicas. E também atua pela redução de lesões celulares da nossa retina e também da degeneração macular. Problemas de função cognitiva, estágios iniciais do Alzheimer, também paralisa, controla. Dores de cabeça e também enxaqueca, zumbidos, labirintite, tonturas. E ela faz tudo isso por ela melhorar a circulação geral. Ela também é reguladora hormonal. O ginkgo biloba, ele age evitando a agregação das plaquetas, reduzindo então a formação de trombos e consequentemente vai evitar o acidente vascular, os derrames, os AVCs. Como que a gente pode usar o ginkgo biloba? Ele pode ser encontrado na forma do extrato seco do pó das folhas da planta. Dessa forma ele vai conter todos os princípios ativos e todos os elementos que são benéficos na planta. Por isso é melhor do que extratos isolados. O extrato seco total é melhor. Ele é apresentado na forma de cápsulas, 120 a 240 miligramas. Dependendo do problema em questão, a pessoa vai usar duas, três vezes ao dia essa concentração. Para suplementar, por exemplo, usar como um suplemento alimentar, a dose pode variar de 40 a 120 miligramas, também duas a três vezes ao dia. Próximo das refeições, tá? Ou até mesmo junto da refeição para ter uma melhor absorção desses elementos nutritivos da planta. As cápsulas, elas podem conter o extrato padronizado chamado EGB761 com um teor mínimo de 24% de flavonoides, glicosilados, é, glicosilados, isso mesmo, e 6% de terpenoides. Existe contraindicações. Crianças menores de 12 anos não devem usar, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, pessoas que fazem uso de medicamentos anticoagulantes, anti-inflamatórios e antiagregantes plaquetários, tá? Com um maior risco também de ter hemorragias. Também não é recomendado para pacientes hemofílicos e para pessoas que vão fazer cirurgia num período assim breve. Então deve parar de tomar o produto um período antes da cirurgia. Os efeitos colaterais, eles só ocorrem se o gicobiloba for mal administrado, for mal usado em dosagem erradas e muito altas. E nesse caso pode acontecer dores de cabeça, reações alérgicas na pele, palpitações, enjoo, sangramento, queda de pressão arterial, gastrite, danos no fígado, distúrbios gastrointestinais, tontura e diarreias. Lembrando que isso só acontece nos casos de doses excessivas. O seu uso é extremamente benéfico, mas deve ser feito com cautela. Por isso, muito importante é que você inicie a ingestão do gicobiloba sobre orientação de um profissional de saúde, tá certo? Olha, logo abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, vai ficar o link do ebook dos 5 erros. Que muitas pessoas cometem e que estão estragando a saúde e não sabem, tá certo? É só baixar, é gratuito e 100% online. Olá, obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita que eu preparei com muito carinho para você. Te vejo no próximo vídeo.